Deixa eu ver como é que tá aqui agora, acho que agora foi, tô, voltou, então, eu tô achando Que não é algo aqui na internet não, sem zoeira dessa vez, tô achando uma coisa do Twitch hoje, cara Porque como a gente sabe, os não parceiros da Twitch tem tratamento bem merda com os lotes e tudo mais Até transferência não tem Sim, eu dei sorte, cara, e pessoal, peço mil perdões, cara, desculpa mesmo, tá ligado? Isso é algo além do meu controle, verdade Mas tudo bem quando no final dá bem Eu acho que é esse o ditado, né? Vambora Eu dei sorte que é no Transfold ainda, cara Se não, me desculpa, Marcos, por que, Marcos? Você quer me ver chorar, Marcos? Você quer me ver chorar, Marcos? Meu filho da puta, cara Mas tá tudo certinho aí, galerinha, tá na moral a live, tá com... Eu escolhi de qualidade, graças a Deus, a gente pegou o Transfold de novo Olha, cara, não tenho culpa se o Jeff Bezos não gosta de mim Eu gosto dele, tá? A careca dele é muito legal Ele fez um míssil em formato de piroca Ou seja, você vai parar pra ver, cara Tudo que o ser humano tenta... Ai, caralho Tudo do ser humano Segue a linha de tentar desenhar um pinto, tá ligado? E o Jeff Bezos conseguiu o objetivo supremo, tá ligado? Ele desenhou um... Ele mandou uma rola pro espaço Cara, tipo... Valeu, Jeff Bezos, você é um Zabunda, mas você fez a melhor coisa que a gente já conseguiu fazer no ser humano Falando em Mara Megami Tensei 5 teve ele confirmado O Mara e a Maria Cara, eu fiquei muito surpreso da Maria ter voltado Eu acho que, tipo... Faz muito tempo que não tem... Desde que desde o 9 a gente não tem a Maria em um Megami Tensei Tipo... Ela apareceu em alguns personagens, se eu não me engano A Black Maria apareceu em... Nocturne não, em... Nocturne também, eu acho Em Strange Journey Mas a Maria, Maria mesmo Maria, Maria Não aparece, tá ligado? Infelizmente, porque ela é um demônio muito legal O visual dela é muito foda, tá ligado? Maria, mãe de Deus Porra, ô... Ô Mara Sim, o que é isso? Uma faca Outra faca, graças a Deus É a Maria, mãe de Deus Pogai por nós, pecadores Não, papo 10 É a Maria mesmo, tá ligado? Mãe de Jesus No trailer da Megami Tensei Ela até fala, é... Mas o... É um demônio muito maneiro Mas ela só teve importância mesmo Em Megami Tensei 9 É o único Megami Tensei Que ela teve uma bota de importância Mas o design dela é muito maneiro O que ela faz é muito maneiro No 9 também Fagner, você já jogou Em Megami Tensei 9? Não, porque eu não tenho como O emulador não roda esses jogos Cara, na certa Ela não vai ter importância Primeiro, ela é um design legal O Masayuki 2 só faz design merda E esses tem importância Ai, Fagner, você não gosta do design do Doi? Sim Eu já falei isso Eu não gosto do design do Doi Eu acho Não ruim Propriamente dito, né, cara? Porque, tipo, o cara Ele claramente tem carinho Pelo que ele faz Isso é legal Isso é importante, na minha opinião Só que Os designs dele são sem graças, né? Tá entendendo? Opa, não li Será que tem alguma coisa pra cá Que eu não vi? Não, que eu já peguei Eu acho o design do Doi Tipo, muito vendável É muito marketável Tá ligado? É muito fácil Você fazer um demônio Que é uma garotinha bonitinha Com uma roupinha Tá ligado? É muito difícil Você fazer um demônio Que bate com as descrições Do demônio Na mitologia Na religião dele As interpretações Do Doi Do Caneco Eram muito boas Coisa que o Doi Infelizmente Não consegue fazer Isso, na minha opinião Não que todos os demônios Sejam ruins, não Eles tem design legal Tipo, o anjo novo E o anjo novo E... E o anjo novo Isso fez o tricco Atenção Você tem disperado Uma solução perigosa Sem autorização Uma autorização De coia rola E você tem sido Subjeto De disciplinar Measuras Cara, o novo anjo O design é incrível Mas ele não é Tipo Como eu vou dizer Ele é uma raridade Tá ligado? Não, é uma parada Normal Mano, por que que o Mr. X Está aqui, cara? Como é que o Mr. X está aqui? Vai tomar no cu, cara Na moral Isso não é bom Rafa, tu vai se... Não, não, não Tu quer que eu me assuste, né Se eu me arro Puta que pariu Vai tomar no cu O João Plantinho Cara Ah, a porta é do outro lado Ele está vindo ainda Mano Mr. X não é uma mecânica legal Tá ligado? Eu vou te falar a verdade Papo 10 Mr. X não é uma mecânica boa É horrível Cara, então O Marco Sim, ele só tem japa Existe um script Traduzido dele Para tu jogar pela internet Saca Só que Primeiro O emulador não roda ele O emulador não consegue Rodar ele direito Mas o emulador De Xbox Original É horrível Saca Não culpa do desenvolvedor Provavelmente deve ser um Ninguém liga pra ele Deve ser um Um hardware bem difícil De simular também Mas o Tudo certo aqui, né Mas Ele está vindo Pariu Mas o O gameplay dele é bem merda Tá ligado? O Nine é bem Cara, eu não gosto de falar mal Do Nine não Tá ligado? Porque ele parece um jogo interessante Mas ele ainda assim Não parece um jogo bom Tá ligado? O Sim, sim, Marco Isso que é o legal Eu queria pegar um Series S Para rodar Blinks Lost Odyssey E Blue Dragon Tá ligado? São jogos que eu queria jogar Só que Peraí, eu tenho que ver Onde é que fica o dormitório É aqui Lá em cima Tipo Tem muito jogo maneiro Desses consoles antigos Tá ligado? Cara, ele é um jogo Semi-rar Ele não é um jogo Jogo raro não 70 dólares eu acho que está caro A galera está inflando O preço dele Tá ligado? Mas o Como é que é o nome? Eu queria Tentar jogar ele Ah, tá dando É uma coisa do Twitch Essa porra, cara Caralho, o Twitch Tá me fudendo hoje Puta que pariu Voltou já Deu uma leve Zoada É, deu bem rapidão É, deu bem rapidão Aqui que eu vi No OBS Ou talvez foi Uma imaginação Que eu já estou Puto com isso Tá ligado? Tá ligado? É foda Mup 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 Mup, na verdade Né? Cara, eu vou te falar Eu não sei se eu considero Os jogos da Afros Até hoje são ruins Ruins Provavelmente dito Tá ligado? Porque eles são ideias boas Só que talvez Um pouco além Do que eles conseguiam Gastar de dinheiro Tá ligado? Menos Ronde Ronde é um jogo ruim mesmo É só isso que tinha aqui? É só isso O Ronde É o único jogo da Afros Que eu paro e falo Nada desse jogo é bom Nada Tá ligado? Graf é ruim Gameplay é merda Mas tipo Teve uma tentativa Só que foi uma tentativa Muito, muito, muito falha Cara Assim Eu falo mal de Persona Zoando Eu gosto de Persona Sem zoeira Eu gosto muito Da série Persona Apesar de Até o 3 Tá ligado? Eu reclamo dele O 3 pra mim Ele é um jogo ruim Ele é um jogo muito falho Tá ligado? Mas eu gosto de Persona Sem zoeira Mas é que é muito legal Falar mal de Persona Porque brota nego Do inferno Pra te Eu vou te estar A anha rara gostosa Não sei Tá ligado? É estranho Cara Apocalipse É um jogo Legal Com um final Que estraga o jogo Eu aceitaria o Dagda Ser um bunda suja Eu aceito o Dagda Ser um merda Sem problema Só que A combinação de Dagda Os poderes supremos Todos lá O Krishna E tudo mais Que não ganharam uma rota Infelizmente E a galerinha E o final Tá ligado? O último é um jogo Bom Só que aí tem tipo Problema pra caralho Todo jogo Até o Nocturne Tem problema pra caralho Até o Megami Tc favorito Tem problema pra caralho Que é o Trans Journey Só que Porra Eu não quero fita cassete Mas eu vou pegar Todos os pontos positivos do Nocturne Vamos lá Um sistema de combate incrível Uma história interessante Um world building maneiro Demônios legais História legal Finais bons E o ruim Ele pode ser um pouco arrastado demais Pro próprio bem dele Tá ligado? Isso eu não vou negar Isso é um problema sério de Nocturne Pico de dificuldade Que é o matador só E o Lucifer Se você pegar o True Demon Ending E eu acho que só Na verdade Ah e Uma coisa do Nocturne Que eu tenho que Nem eu consigo defender Tá ligado? É... Como eu vou dizer? Ele não tem problemas de animação E se você parar pra ver A história do desenvolvimento do Nocturne Foi o inferno Eu não sei como o Nocturne saiu Nocturne não era pra sair O que é isso? OSS Nocturne é um jogo Que Deus sabe como saiu Tá ligado? Ele foi Acho que é o jogo da A Acho que mais deu problema Em desenvolvimento Isso é falo muito Considerando a África, né? Muf Vai ser essa ainda Eu não tô entendendo O que é esse bagulhinho? É, cara Máquina O que é essa máquina Olha Balancear Vou falar a verdade agora, Rafa Eu amo Nocturne, tu sabe disso Mas balanceamento É uma coisa que o Nocturne tem muito não, cara Ou você estoura tudo Ou você é estourado por tudo Tá ligado? Não, o DDS não foi problema de desenvolvimento O DDS foi problema de dinheiro Porque o DDS Ele não deu a grana que eles esperavam Se eu não me engano Uma porra dessa Mas o Nocturne foi desenvolvimento difícil Porque eles não sabiam mexer com 3D Tá ligado? Mas o Nocturne é legal Não, vamos lá Uma parada foda do Nocturne É o seguinte Pra você, pra mim Pra os boomerang que já jogam É mais de boa Porque a gente sabe a importância de buff Tá ligado? Deixa eu usar essa parada pra jogar lá fora O Nocturne Se você não entender que buff É o que faz e quebra o jogo Todo mundo tá fudido E eu acho que o jogo Não explica isso muito bem Tá ligado? Tipo, você tem que pensar muito E o jogador padrão Ele é burro Tá ligado? O principal não usa camisa Cara, ele precisa não usar camisa Ou marcas Porque senão Como é que ele vai mostrar As marcas legais dele? Dr. Birkin Você vai vir conosco Quietamente Você acha que eu não sabia que você estava vindo? Isso é o trabalho da minha vida Eu não me mando Enfim Enfim Nós temos nossas ordens Dr. Birkin Eu vou te perguntar Uma vez Eu vou te perguntar Você vai vir conosco Eu vou te chamar Eu vou te derrubar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te급ar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Ele morreu Ele morreu Vamos corrigir, senhor. Roger. Só as samples, então. Vamos mover. Então, essas eram as samples G. Não tem marca, né? Deixa eu jogar essa aqui fora. Ah, qual foi, Marco? As marcas são legais pra caralho, cara. E tem um detalhe muito maneiro das marcas, é que quando ele tá fraco, as marcas com vermelhos, elas brilham no escuro. É maneiro, cara. Mas é legal, sim. Qual foi, mano? Ele não é o protagonista mais legal de Megami Tensei, longe disso, mas ele é legal. Nossa, vai se foder, mano. Para a puta que vai dar, né? Não, Renoldo. Cara... Alguma coisa carregou aqui. Alguma coisa... O jogo deu uma... Travadinha. Olha que eu ia me assustar. Nem fudendo que o Narobino é mais legal, cara. O Narobino é legal pra caralho. Eu gosto do Narobino. Vou tomar um banho. O protagonista mais legal de Shin Megami Tensei é o Aleph, que é o do Megami Tensei 2. Ponto final. Ponto final. E o Narobino, ele é maneiro. Não vou pegar, não. Mas ele não é mais legal que o Demi Finge, não, cara. Nem fudendo. Cara, mas a questão do... Isso é um problema não só do 4 e tal, Rafa. Isso é o... No Apocalipse, né? O 4 e o... E o Apocalipse é um problema muito estranho pra mim. Porque eu nunca me senti desvantagem naquele jogo. No começo eu tava frato. Chegou um ponto que eu fiquei tão forte que eu saí limpando o chão com todo mundo, tá ligado? Ah, meu Deus. Não. Chato ele pode ser. Porque ele é um... Ele não. Ele não é um personagem, provavelmente, de trailer. Ele é um avatarzinho. Ah. Isso foi fácil. Ah. Tudo bem. Agora voltar... Data. Deixa eu fazer aqui logo. Tem que ter salvante, né? Muito beleza. Ah, então esse aqui já é o final da Rota A, né? É o final do jogo. Cara, o Flynn. Ele é um personagem legal. Não entendo errado. Eu gosto do Flynn também. Só que eu... Sei lá, cara. Eu acho que eu... Eu ainda prefiro o... O Demifind já, os dois. Eu vou te falar, rapaz. Assim... Eu tô ligado que o Christian é escuro. Mas eu, sinceramente, eu não lembro de eu ter tido problema com ele, cara. Papo 10. Papo 10 mesmo, sabe? Eu não sei se eu tava, tipo, imune a uma porrada de merda já. Eu tava atacando foda-se, tá ligado? Eu não sei se eu tava forte por um caralho. Mas eu, sinceramente, não lembro de ter tido problema, cara. Isso é muito bizarro. Porque, normalmente, eu tenho problema com esses bosses filho da puta, tá ligado? Peraí, deixa eu... O que que acontece se eu fizer isso aqui? A pistola nem foi dano, amigo. Tira. Eu vou pegar tudo. Tenho certeza que isso aqui é uma das últimas coisas que eu vou mexer, né? Então, tab... Eu tenho... Verde azul, né? Eu tô armado até os dentes que eu tenho, né? Tá de boa. Cara, eu acho que esses bosses que costumam ter essas... Como é que é o nome? Essas... Essas mecânicas de... 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 De barreira que muda de... Tá ligado? De x... X óleo tomando de y... Tá entendendo? É meio foda explicar, mas acho que você entendeu. Eu acho isso muito merda. Eu não acho isso uma mecânica interessante em nenhum jogo. Em nenhum jogo, isso é bom. E agora eu vou me assustar, quer ver? Eu vou me assustar. E agora eu vou me assustar. Não! Hum! Ele é meu! Especialmente! O que diabos está acontecendo? O que você quer? Desculpa, William. Deixe-me ter uma escolha. Por que? Não deveria ter sido assim. Essa porra toda. Também. Você está dizendo que você não estava envolvido nisso. Sim. Mas nós nunca pensamos que isso aconteça. Então me diga tudo. Desde o começo. Você não sai, Eddie. Coronavac. Ele está vivo ainda. É óbvio que ele está vivo ainda. Você ainda está respondendo. Não. 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 Então esse é o último boss do jogo agora. O que você está fazendo? Nós não podemos deixar ele sair. Ok. Nós estamos aqui. Não. Deixa eu parar para ver o que vocês falaram. Chamei para o X1. E aí, cara? Cara, era só o Leon ter corrido e subido ali onde estava a Nanette. Tá ligado? Anette. Nanette. Eu não lembro o nome dela. Mas o Leon não. Ei, cara. Eu vou ficar aqui. Estou abaixando. Valeu. Falou. Ele é burro para caralho. Tá ligado? Leon inteligente. Isso é um pouco triste. Considerando que ele é considerado um dos cabeças contra a Umbrella. A Ada deu um beijinho nele. Beleza. Eu vou lá matar uma criatura absurda. Duas criaturas. Porque tem o Mr. X também ainda no jogo. Não. Isso aqui é uma briga. Isso que é o bom. Tá. Isso aqui é o último boss. Então eu não posso. Vou parar de mid-guide. Me dar melhor o caralho para você. Ei. 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 Isso aqui é bom? Borratti, nem assim ele pensa, cara. Eu acho que você chamar isso de pensar é demais até pra ele, tá ligado? Eu consigo pular? Eu consigo. Tá, calma aí. Tá ligado. Ah, ele dá vários, gente. Peraí, deixa eu respirar um pouco aqui. Peraí. Na cabeça do cu. Agora que eu li isso, é isso. Eu vou pegar isso tudo aqui agora, porque eu tenho certeza. Tem certeza que eu não vou poder pegar isso depois. Eu vou pegar isso. 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 Eita! Oh, estou tão preocupado com a índia 1. Ela fez o certo, tá? A Nath fez um trabalho para todos nós de Kai. Cara, então o Mr. X é o último boss agora, Rafa? Que merda, cara. Você tospa. Cuide-se de você, Leon. Não! Estou muito triste e emocionado pela morte da Ada Wong. Não é como se ela fosse acabar com a porra do mundo daqui a dois jogos, né? Muito bem. A gente não sabe disso ainda, teoricamente. Cara, o mais maneiro... Ah, meu Deus, peraí. Uma coisa legal... Que o Birkin e a Nath, elas não estavam fazendo o G-Virus inicialmente como uma arma. Ele virou uma arma, né? Porque a Umbrella queria. E olha só o reator do Gunbuster, cara. Olha só que maneiro. Pior que parece mesmo, não vou usar não. Muito legal. Será que é só uma set-piece mesmo? É só um set-piece? Só é bonitinho? Acho que é, né? Não, cara, é Gunbuster, ou isso? Não é o Potenkin Buster. Opa, desodorante, desodorante. Ah, mano. Deixa eu fazer o seguinte, então. Cara. O que é isso? É a Claire. O que é esse sucesso? Claire. Leon? Você está aqui também? Você também? Sim. Mas o todo lugar está caindo. Escute-me. Você precisa sair. Rápido. Sim. Há um caminho para sair. Nós podemos fazer isso. Você ainda está vivendo? Leon? Ei, Leon, você está se rompendo. Você está vivendo. Só sai daqui. Caralho. Caralho. Ah, cara. Cara, deixa eu... Nunca se sabe quando vai ser uso isso. Ah, tem um save point aqui. Obrigado. to 저 que tem um save point. Salve. O que é? O que é isso? É uma brincadeira, sim, é uma brincadeira. O que é isso? 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 O que é isso?